Com a queda no número de casos e mortes pela Covid-19 no Brasil, a Anvisa flexibilizou as regras de embarque, desembarque e transporte de viajantes em navios de cruzeiro. Agora, as embarcações vão poder levar à capacidade máxima de passageiros. Para embarcar, é necessário apresentar comprovante de vacinação ou teste negativo para a Covid-19. O uso de máscaras só continua obrigatório em situações específicas, como em caso de pessoas que tiveram contato com quem suspeita que está doente ou confirmou ter o vírus.